hoje 10 de fevereiro quarta-feira memória de santa escolástica iniciamos mais um programa o salmo do dia santa escolástica é irmã de são bento e viveu no século 5 e 6 na itália e seguindo os ensinamentos do seu irmão são bento ela fundou mosteiros femininos contemplativos e litúrgicos neste dia o salmo é o salmo 103 104 que nós vamos ler a segunda estrofe que diz todos eles o senhor de vós espero e a seu tempo voz lhe desde comer voz lhe dais o que comer e eles recolhem voz abris a vossa mão e eles se fartam todos eles o senhor de vós espero a liturgia da palavra na primeira leitura nessa semana continua narrando a obra da criação são os primeiros capítulos do livro do gênesis hoje caminhando no capítulo 2 do livro do gênesis vai falar de toda a obra da criação e o salmista vai falar de que deus não só criou o universo pelo poder de sua palavra do nada ele criou todas as coisas esse é o poder criador nós seres humanos nós fazemos coisas nós inventamos coisas significa que nós trabalhamos com materiais já existentes combinamos o nosso trabalho como vários coisas materiais e é assim que o homem faz um carro faz um foguete mas o homem não cria foguete porque criar significa tirar algo do nada para existência mas o salmista dá um passo a mais ele não só criou o mundo do nada todo o universo ele sustenta a criação é isso que ele vai dizer que ao seu tempo voz lhe desde comer o salmista usa a imagem que deus com suas próprias mãos dá de comer a todos os seres vivos sustenta o sol a lua as estrelas todos os seres existentes é a segunda característica da obra da criação deus além de criar ele deus sustenta a criação deus poderia simplesmente ter criado este mundo colocados leis naturais a qual esse mundo vamos dizer caminharia diante simplesmente de conflitos de leis físicas biológicas biológicas químicas para que a história de toda a criação fosse desenrolando mas não é assim deus sustenta ele que cuida ele que sustenta e alimenta tudo que é necessário da criação e se porventura se pensássemos numa coisa absurda completamente absurdo se pensássemos ou imaginássemos que deus deixasse de lembrar da sua criação por algum milésimo do segundo se deus deixasse de lembrar de todo mundo criado esse mundo voltaria ao nada esse mundo além de ser criado é sustentado pela memória de deus porque deus não esquece de nós em outras palavras o ser humano foi criado com uma alma eterna porque o ser humano foi criado para jamais ser esquecido por deus o que é eternidade é estar na memória de deus é esta memória que sustenta o mundo criado e todos os seres vivos e o que que nós podemos responder a tamanha beleza e tamanha providência e manifestação de amor primeiro reconhecendo essa verdade que deus criou e mantém segundo dando adesão de fé o que significa isso submetendo a nossa inteligência dando o obsequio da nossa inteligência adesão da nossa vontade terceiro devemos adorá-lo reconhecê-lo de forma oracional reconhecer a grandeza a perfeição e o amor de deus a nos criar e quarto agradecermos o amor que deus tem ao nos criar e ao nos manter vivos e assim rezemos mais uma vez a segunda estrofe expressando a gratidão do nosso coração todos eles ó senhor de vós esperam que a seu tempo vós lhe deis o alimento vós lhe dais que comer e eles recolhem vós abris a vossa mão e eles se fartam amém